O ex-governador de Goiás estava internado há 25 dias e deixou o hospital neurológico em Goiânia com o estado de saúde regular e respirando sem a ajuda de aparelhos, segundo a assessoria. Iris Rezende viajou consciente para São Paulo. Ele foi transferido a pedido da família numa UTI aérea, acompanhado por uma equipe médica. As filhas Ana Paula e Adriana Rezende também seguiram para a capital paulista. O político vai continuar o tratamento no Hospital Vila Nova Estar, uma unidade especial paulista com médicos 24 horas e equipamentos que podem ajudar a controlar a pressão arterial do paciente. O principal objetivo da transferência foi receber ainda mais suporte especializado do que era oferecido em Goiás. Iris Rezende, de 87 anos, procurou atendimento médico no dia 6 de agosto, depois de sentir fortes dores de cabeça. Exames de imagens confirmaram que ele teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. O ex-prefeito passou por um procedimento cirúrgico para conter a hemorragia. Desde então, o estado de saúde passou a oscilar entre idas e voltas da unidade de terapia intensiva. Depois da cirurgia, o político aposentado foi entubado. Dez dias depois, deixou a UTI com boa evolução neurológica. No dia 21, ele teve mais uma convulsão e arritmia cardíaca e precisou voltar para a terapia intensiva. Iris foi estubado dois dias depois. Nesta terça-feira, o ex-prefeito de Goiânia voltou para a UTI para que os médicos pudessem monitorar a circulação sanguínea e a pressão arterial. Iris Rezende Machado foi eleito em 1959 como o vereador mais jovem da história de Goiânia aos 25 anos. Em 1962, foi eleito deputado estadual. E em 1965, assumiu a prefeitura da capital, mas teve o governo e os direitos políticos caçados pela ditadura militar antes que o mandato chegasse ao fim. Iris foi ainda governador, senador e ministros da agricultura e da justiça. Em dezembro do ano passado, depois de um ciclo de quatro mandatos como prefeito de Goiânia, decidiu abandonar a vida pública. O que foi o que foi o que foi o que foi? Obrigado.